Com toda certeza, ou você conhece os caras, ou você conhece pelo menos uma música dos caras Não tem como ter passado e batido pelos anos de 2010 pra cá Sem ter cantado, cantarolado, ou torcido por esses músicos aqui que eu vou falar Lá no programa Superstar da Globo, eu tô falando deles Bom, tu deve estar achando estranho aqui, né, esse cenário Bom, eu estou de férias, não estou, né, lá em Lagoa Santa, onde eu moro Então eu tô improvisando aqui, o vídeo sobre o sepultura eu gravei lá na locadora da minha sogra Agora eu tô aqui no ateliê de artes da minha mãe Minha mãe trabalha com forminhas para festas, forminhas lindas aqui Não é porque minha mãe não, mas é talentosíssima Então essas forminhas aí que atrás são dela, são todas de papel aí Parecem flor de verdade, é coisa incrível, é coisa linda Então segue lá no Instagram a minha mãe Forminha Esquininha, tá, dá uma olhada lá no catálogo Caso você esteja interessado em fazer uns 15 anos, casamento Aproveitando já faço o merchan aqui da minha mamãe Forminha Esquininha, vou deixar o link aqui na descrição Bom, agora nós vamos pro vídeo, não é não? Vamos nessa A banda Malta, ela foi formada em 2013 na cidade de São Paulo Pelos seguintes integrantes aí na época Eles contavam com o Diego Lopes no baixo, que é designer gráfico O Thor Moraes na guitarra, que também é guitarrista e produtor musical O Gil Daga na guitarra também, também é produtor musical E o Adriano na bateria, o Adriano Daga, irmão do Gil Daga E no vocal também o Bruno Boncinho Pouco antes deles decidirem participar do programa Superstar na Globo O baterista Adriano Daga Que também é um produtor musical monstruoso Você não imagina o tamanho do currículo desse cara Cabe um vídeo aqui no canal inteiro só sobre o Adriano Daga Pois é, ele foi convocado aí, convidado Pelo Rick Bonadio pra trabalhar lá no Midas Music Porém, ao mesmo tempo, ele também teve a oportunidade de fazer uma sociedade Com o produtor musical americano Brandon Duffey Eu acho que é assim que você fala o nome dele E o Adriano acabou optando por fundar essa sociedade com o Brandon Que foi o estúdio, o Norcal Estúdio, né? E pra indicar pro Bonadio pra trabalhar lá no Midas Ele acabou recomendando o irmão dele, o Gil Daga Importante mencionar isso aqui Porque isso foi um fator determinante na história da formação da banda Malta Por conta dessa demanda lá do Midas Music O Gil Daga não pôde continuar na banda Então ele acabou abrindo mão E aí ficaram só os quatro integrantes aí O Diego, o Thor, o Bruno e o Adriano Daga E aí sim, eles ingressaram aí no programa Superstar Que revelou a Malta pro Brasil inteiro, né? Então foi o momento que eles brilharam aí E aí eu vou falar mais pra frente Por que foi a última banda de rock no mainstream nacional Bom, a TV Globo, ela trouxe pro Brasil um formato de show de talentos, né? Baseado num programa de TV israelense Que se chamava o Rising Star Aqui o programa foi rebatizado aí com o nome Superstar O formato era uma apresentação ao vivo da banda Enquanto levantava lá aquele telão, né? Aí isso dependia do julgamento do público Que fazia esse voto aí através de um aplicativo lá do programa O vencedor na época ganhava um prêmio de 500 mil reais Um Ford Ka E um contrato com a gravadora Som Livre A primeira temporada ela foi ao ar no dia 6 de abril de 2014 Teve uma excelente audiência Era apresentada aí pela Fernanda Lima E a banda Malta foi revelada ali Nos palcos da Globo E se tornou a última banda de rock no mainstream brasileiro Eles já estavam aí com o primeiro disco engatilhado Tava tudo pronto Eu acho que tava praticamente tudo gravado Pouco antes deles participarem De eles ingressarem aí no programa Superstar E então eles aproveitaram essa oportunidade E eles tocaram durante o programa Várias músicas autorais Que pertenciam a esse primeiro disco E isso acabou catapultando várias músicas Que as músicas eram boas Então eles acabaram revelando vários hits aí Durante o programa E isso daí acabou levando eles a um sucesso avassalador Eles acabaram vencendo a primeira temporada aí do Superstar Então atrelado a um bom disco Que já estava gravado Com boas músicas Que eles já estavam tocando no programa E venceram o programa Assinaram o contrato com a Som Livre Pô, foi só um sucesso E foi música na novela Foi 2014, 2015 Acho que foram dois anos estrondosos aí Na carreira da banda Malta Em 2015 Veio a segunda temporada aí do Superstar Já não teve a mesma audiência Mas ainda tinha Uma audiência legal E eu esqueci até de colocar aqui no texto Que foi que venceu a segunda temporada Que eu não me lembro Eu lembro dos vice-campeões Que foi a banda Scalene Que teve um sucesso aí também Uns anos atrás Agora ultimamente a gente tem Andado um pouco sumidos aí Mas ainda estão na atividade Bom, e aí 2016 Veio a terceira temporada A audiência já Sem caiu muito Já não foi a mesma coisa Das primeiras temporadas ali E aí o Boninho Que era o diretor Decidiu encerrar o programa Devido a essa baixa audiência Que na minha opinião Na verdade Essa foi uma Uma auto-sabotagem Da TV Globo Eles mudaram O horário do programa Isso Devastou completamente A audiência Então assim Foi uma questão de grade deles Uma decisão errada Eles acabaram sabotando o programa Que era muito legal Tinha um formato legal pra caramba Revelou vários artistas talentosos Que não só os campeões Mas tinham muita gente Participando ali Que eram bons artistas E aí infelizmente Perdemos essa vitrinha aí Para os artistas nacionais Bom, na minha opinião Foi eu da Globo Mas vamos em frente Pois é Tudo que faz muito sucesso Também é muito criticado Principalmente quando se trata de rock O público roqueiro Ele não abraçou bem a malta Por ter esse comportamento Aí sempre muito Anti-pop Eu particularmente acredito Que essa postura Acabou realmente Sabotando O consumo De rock Aqui no Brasil Claro que isso não é Um fator determinante Afinal Tudo que é colocado aí No rádio E na tocada Repetidas vezes Durante o dia E colocado na TV Na novela da Globo Fazia sucesso na época Isso era muito mais Determinante Do que Vamos dizer O consumo Do público Roqueiro em si Porém o rock Ele foi abandonado Pelas grandes gravadoras E pela televisão Pela TV aberta A banda malta Ela aconteceu na hora certa Eles Fizeram muito sucesso Surfaram aí Uma última onda De força da TV Aberta No Brasil E surfaram também O último suspiro Da gravadora Som Livre Que depois veio Fechar as portas aí Acabou sendo Vendida Para o grupo Se eu não me engano Da EMI Eu acho Eu não tenho certeza Mas o EMI Universal E a Som Livre Acabou Encerrando as suas atividades Então Por isso que eu digo Que a banda malta Ela foi A última banda de rock Do mainstream nacional Muita gente fala Que foi o Restart Que veio Com sucesso Avaçalador Aí antes do ano 2010 Era por ali Entre 2009 2011 O Restart Fiz muito sucesso Mas depois deles Teve a banda malta E não foi um sucessinho Foi sucesso Estrondoso Porque os caras Emplacaram vários hits Eles conseguiram A façanha De ganhar Disco de platina Disco de platina Em pleno 2014 Os caras venderam Mais de 100 mil cópias De disco Isso é surreal Porque em 2014 A internet já tinha força Já havia download Gratuito Para tudo que é lado Então Vender 100 mil cópias Porra Em pleno 2014 É uma façanha Absurda Isso não é Qualquer um Que consegue Então inclusive Tem relatos De que o O Adrano Dag Na verdade Me falou Vou caguetar aqui Que durante uma premiação Da Globo Melhores do ano O Lon Santana Estava conversando com ele E ele perguntou Como é que vocês Conseguiram vender Isso tudo de disco Naquela época Olha o Lon Santana Já estava Absurdamente estourado O ícone do sertanejo brasileiro Não estava vendendo O que a Banda Malta Vendeu Então assim Os caras estavam Realmente no auge Estavam fazendo Mais sucesso Que cantores sertanejos E aliás Falando do público roqueiro Como a Banda Malta Foi meio renegada Pelo público roqueiro Roots Os truzão Aí no Brasil Eles foram muito abraçados Justamente pelo público sertanejo E eles tocaram em diversos festivais De sertanejo Porque aí a galera Consumiu o som deles Sem preconceito E fazia muito sucesso Nesses festivais Também Enfim A Banda Malta Ela está na atividade Até hoje Eles seguem aí Como Banda Independente Ele já não Como o Som Livre Fechou as portas Ele já não tem mais Contrato com os caras Na verdade Eles saíram Da Som Livre Antes deles Da gravadora Fechar Mas Eles seguem na atividade Como Banda Independente Depois que o Bruno Bonsini saiu Entrou a Luana Camará Que está no The Voice Na nova temporada Do The Voice Na Globo Aliás É a segunda vez Que ela participa A primeira vez Ela não teve Um rendimento tão bom No programa Mas dessa vez Ela está destruindo A Luana melhorou Absurdamente Durante esses anos Está cantando pra caramba E pois é Ela fez parte Da Banda Malta Gravou alguns discos Com os caras aí Depois que ela saiu Entrou o João Gomeiro Que é um cara Talentosíssimo também Tem a voz muito semelhante Com o do Bruno Bonsini Mas é um cara Que tem uma assinatura Um pouco mais Mais country rock Até do que o próprio Bruno O João Gomeiro É bem legal Manda super bem também Recomendo vocês ouvirem Os novos trabalhos da Malta Continua bom Os caras são muito bons Não tem como não dizer Claro que hoje Eles estão distantes Do sucesso que fizeram Alguns dias atrás Mas estão na luta Com um trabalho excelente Eu particularmente gosto Dos caras Eles realmente São competentes No que fazem Carregam uma vasta Experiência na carreira Antes de formar a Malta O Adriano Daga Baterista É meu amigo E já produziu Duas músicas Minhas dois trabalhos Além de ter feito Baterias em outras faixas Que ele não produziu Mas ele gravou Batera pra mim Então vou colocar aqui Na descrição O meu link Do Spotify Pra você conferir Algumas canções Inclusive tem uma Que se chama Cavalo do Diabo Que eu tive o privilégio De contar com O Adriano Daga Na Bateria E o Felipe André Olho do Angra No Baixo Os dois fizeram a cozinha Pra mim E eu me sinto honradíssimo Por ter esse trabalho Na minha carreira Apesar de ser um artista Pequenininho Mas pude Fazer um trabalho De qualidade Com dois monstros Da música Aqui no Brasil Beleza? E também Vou deixar um cardzinho De uma collab Que eu fiz com a Banda Malta Durante a pandemia Eles estavam sem vocalistas Na época E eles fizeram Uma collab Com várias pessoas E eu fiz a Diz pra mim Com eles A distância Mas nós fizemos Tá aqui Confere lá O vídeo Diz pra mim Da Banda Malta Beleza? Então deixa aí nos comentários O que você achou do vídeo O que você achou das músicas Não deixa de escutar Não deixa de seguir Minha mamãe Aí com As forminhas Quininha Tá bom? Beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo